Quem não conhece a Abracopel que está chegando aqui, a Abracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, uma entidade com 13 anos de vida e que tem o objetivo de levar informações sobre como evitar acidentes de origem elétrica, ou seja, nós prezamos pela segurança com a eletricidade. O assunto de hoje é um assunto que já vem sendo arrastado, poderia dizer assim, ou pelo menos sugerido há um bom tempo, que é a construção civil, a NR18, e todo o ponto de segurança em relação à eletricidade para quem trabalha na construção civil. Recentemente nós tivemos aí a publicação da portaria que ratificou o texto inserindo algumas condições e aí nosso amigo João Cunha, que já está postos aqui, tem acompanhado isso e disse, poxa vida, mas eu escrevi isso num e-book em 2011 e agora o pessoal resolveu ratificar isso. Então, nada mais justo do que quem fez, quem previu, vamos dizer assim, nada de... Mago dos magos aí, como diz ele, quem previu essa história toda, ou melhor, quem sugeriu essa história toda, nos trazer essa informação. Então, estamos juntos hoje, meu amigo Pedro Araújo, lá de Guandu, de Gandu, desculpa, lá na Bahia, hoje, a postos, provavelmente está ali na correria, às vezes, daqui a pouquinho ele sai e fica nos bastidores ali, mas vai estar assistindo com a gente, legal, Maurílio lá de Guiz de Fora, Janilson, grande, Janilson, amigo de Neteróide e longa data, e Maurílio lá de Olinda, galera toda já chegando por aí, ok? Vou deixar vocês com o João Cunha, vou estar por aqui nos bastidores, lembrando que o chat é para vocês trocarem informações e comentarem se há algum problema com som, com imagem, não utilizem para propagandas, não utilizem para ofender ninguém, então é importante a gente manter essa ordem como sempre foi. Legal, João, obrigado, boa noite, obrigado mais uma vez e obrigado por atender o pedido da Bracopel. Bom, tem isso. Bom, boa noite para todo mundo aí. Agora começa o... Eu tenho que apertar aqui. Vamos lá, você tem que colocar em modo apresentação, depois você vai lá no Alt Tab, chega nele. Modo apresentação. Isso, aí você não vai ver mais nada, aí você volta para essa página com o Alt Tab junto, aí você manda compartilhar agora. Essa aqui vai dar certo, vamos ver. Atenção. Não, é a outra. Não, esse é o modo sem apresentação. Você tem que ir no modo apresentação, você tem que parar o compartilhamento. Vamos lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tenta de novo. Tudo minha boa, Janilson aí, grande. Janilson. Pedro Santos lá de Itapevi, aqui pertinho também. Carlos, boa noite. Boa noite. Galera toda chegando. São Paulo, Zona Leste, meu amigo Davi ali, acabou de chegar. Carlão. Esse mesmo, Janilson. Perfeito. Esta é a apresentação e você vai agora... Muda aí para o próximo slide para ver se está funcionando. Aí, funcionou. Vai fundo. E aí não aparece mais a minha cara? Não, não vai aparecer a minha porque eu acabei de desligar o microfone também. Ou, acabei de desligar a minha câmera. Agora só, está o slide. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos falar? Da alteração que houve na quinta-feira passada, foi publicado no Diário Oficial, a Portaria 261, do Ministério do Trabalho, que alterou o capítulo de instalação inteiro da NR18. Eu tenho um e-book que eu fiz, como o Edson falou, os comentários da NR, que ainda está em vigor, porque tem um período aí para outra entrar em vigor. Mas a NR vai, que está saindo. Hoje, eu estava vendo a pauta que a agência de propaganda e marketing da Mi Ômega fez e eles já colocaram uma atividade para mim e eu, toda vez que eu sou desafiado, eu adoro isso, que é terminar o e-book dessa nova e publicar dia 30 de maio. Então, dia 30 de maio, vai sair o e-book dessa nova com os comentários dela. Então, a alteração aqui foi radical. A primeira coisa que aconteceu é que na NR passada, você tinha um capítulo de instalações elétricas dentro da NR de canteiro de obras que não conversava com a NR10. Era como se fossem duas coisas completamente independentes. e quando eu escrevi esse e-book, eu escrevi que a forma com que eu conseguia fazer, e aí, de novo, eu tenho batido nisso, a minha mulher fica meia brava, fala, para de falar de filosofia, mas eu preciso explicar para vocês o que é isso. e eu não tenho outra forma, porque é a mãe de tudo. Então, é a tal da hermenêutica da normalização. Eu preciso interpretar a norma. E eu falava no e-book, lá atrás, agora me fugiu, se é 2011 ou 2012, que a forma correta de interpretar a NR18 teria que ser como uma norma complementar da NR10. Quando eu falo norma, eu estou usando um termo geral, na realidade, é regulamento, o nome técnico. Então, a forma de interpretar a NR18 é como um regulamento complementar à NR10. Por quê? Porque a NR10 tem que ser a espinha dorsal da segurança elétrica em todas as atividades. Agora, sabendo que existe situações específicas para o canteiro de obra, o que a NR18 tem que fazer? ela tem que vir e falar olha, isso aqui não pode ser desse jeito, tem que ser desse jeito em canteiro de obra. Isso aqui é preciso ser assim. Isso aqui, então, ela vem tratando de requisitos particulares do canteiro de obra, enquanto que a NR10 é uma norma, é um regulamento de requisitos gerais. Isso aí, gente, está cheio em normalização. A NBR 5410 é uma norma de requisitos gerais. Quando você pega a norma de hospitalares, ela é uma norma de requisitos complementares. ou seja, ela não vai ficar repetindo tudo que a 5410 trouxe. Ela vai pegar no hospital o que aplica e que a 5410 precisa ser mais apertada ou que não se aplica no hospital e que a 5410 permite, porque ela fala de forma geral. Então, a norma, o regulamento de canteiro de obra tem que ser dessa forma. Então, eu já escrevia lá atrás, é assim que tem que ser. só que eu fazia para fazer essa hermenêutica, eu fazia uma dificuldade, um ajuste, vamos falar assim, na NR18. Então, é preciso ir organizando o raciocínio e fazendo isso. Então, veja, o que aconteceu agora com esse novo texto? O primeiro item já deixa claro isso. Eu peguei essa interpretação de um item que era o primeiro, o 18.1, que fala que essa norma não dispensa os outros regulamentos. Ele falou, então, ela não está dispensando a NR10. E aí, eu fui construindo essa hermenêutica da norma complementar. Agora não, agora não precisa mais nem de um esforço para isso. Porque a própria NR18, veja que ela mudou todos os itens, alterou todos os itens. Se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho, vocês vão ver que todos os itens de instalação foram substituídos por item novo. Então, veja, as execuções das instalações elétricas temporárias ou se tiver definitiva, normalmente não tem instalação de canteiro de obra, o normal é ser temporário. Acabou a obra, você leva a instalação embora. Então, as instalações elétricas temporárias de canteiro de obra ou definitiva devem estar dispostos, devem atender ao disposto na NR10. norma regulamentadora número 10. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então, veja que logo no início ela já chega e já fala ó, essa norma tem que atender para atender essa norma tem que atender a NR10. Então, aqui fica muito claro o sentido de complementariedade dessa norma. Eu citei para vocês o caso da norma de hospitalares, mas você tem outros casos, por exemplo, as normas de painel, você tem a norma de painel 6439-1 e a 6439-4 é a norma particular de canteiro de obra. Então, ela pega o painel para ser em canteiro de obra, ele tem que ser, aí ele trabalha a traço 1, que é geral, e faz isso. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito em normalização. Não é uma invenção do João Cunha, não é a cabeça. Então, é essa ideia que é preciso, ou seja, eu não estou fazendo uma interpretação na minha cabeça, eu estou pegando a doutrina de normalização e estou aplicando aqui para fazer essa interpretação. No item 2 do capítulo 21, que é o capítulo de instalações elétricas, ela vai falar as instalações elétricas temporárias devem ser executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Veja, aqui agora tem uma coisa importante que a gente tem que entender. Como ela vai falar que as instalações elétricas devem atender ao disposto também o profissional legalmente habilitado aqui é o legalmente habilitado da NR10. Aqui, esse é o profissional. E quem é o profissional? O profissional da área de elétrica e tal. Então, a coisa fica muito clara nisso. é que existe um projeto antes da instalação. Então, esse ponto está muito claro. Um outro ponto que não estava muito claro e gerava uma certa discussão e aqui agora fica mais fácil o entendimento. Os serviços em instalações elétricas devem ser realizados por trabalhadores autorizados conforme NR10. Então, agora fica mais claro entender que os eletricistas da construção civil precisa também ter o treinamento, a autorização da NR10. Evidentemente, gente, isso é uma coisa que ainda não foi totalmente entendido na NR10. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, nós precisamos entender a NR10 na sua intenção e aonde que está a intenção da NR10? Está na N50110. É na Europa. Precisamos entender as palavras, o que são aquelas palavras ainda. Eu sei que tem gente que não concorda. Como eu sempre falo, eu respeito as opiniões. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu não concordo nem com a minha mulher que acha que precisa ter dois par de sapato. Eu acho que um par de sapato só está bom porque eu tenho um par de pé. E quando eu compro um par de sapato? Quando fura o outro. A mulher acha que é quando compra um vestido. Então, veja, se eu não preciso concordar nem com a minha mulher, não preciso concordar com os meus amigos também e nem eles comigo. Agora, fica muito claro a ideia na NR10, se a gente for ver, que precisa de um documento de autorização explícito, que existe uma abrangência na autorização, isso tudo está muito claro. E aqui, ele simplesmente está puxando a NR10. É evidente que a maior parte dos serviços aqui vão ser feitos desenergizados, a montagem de uma instalação que nem pronta está. mais ele precisa ser autorizado. Então, isso aqui torna mais claro o entendimento. Bom, o outro ponto é proibida a existência de partes vivas expostas e acessíveis pelos trabalhadores em instalações e equipamentos elétricos. Veja, a gente precisa ler, se a gente ler esse item sozinho, a gente fica com uma certa dúvida, o que é parte viva, acessível. Então, veja, essa acessibilidade que está falando aqui, ela é, ela pode ser impedida por obstáculo, não precisa ser por invólucro. Nós vamos ver depois que a NR18 vai permitir o trabalho em proximidade. Portanto, se ela vai permitir o trabalho em proximidade, ela vai permitir a acessibilidade de uma certa forma. O que ela está falando aqui é que eu não posso, no trabalho em construção civil, entrar na zona de risco. Então, todos os equipamentos têm que ter invólucro, tem que ter. Então, ela deixa isso muito claro aqui, nesse item. E depois, ela vai apresentar um item que é dos condutores elétricos, que é o 5. Gente, por que ela vai apresentar o item dos condutores elétricos? Isso é muito importante. o que constitui de diferente uma instalação? A primeira coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui, não existe instalação provisória, existe instalação temporária, instalação provisória da impressão de meia boca. Existe instalação definitiva e instalação temporária. Veja que a própria NR escreve muito claro isso, instalação temporária e instalação definitiva. Isso aqui também está na 5410, isso aqui, então veja, não existe instalação provisória, provisória dá impressão de meia boca. O que que diferencia uma instalação temporária de uma instalação permanente? A fixação dos condutores é uma delas, tá? São poucas coisas. Por exemplo, proteção contra choque não muda nada, o que tem que ter numa instalação temporária tem que ter numa instalação permanente. Por quê? Porque a pessoa para tomar choque e morrer é menos de um segundo. E nós estamos falando de uma instalação temporária que pode durar meses, por exemplo, do canteiro de obra. Então veja, esse tempo é muito grande em relação ao tempo de choque elétrico. Agora, a fixação dos condutores é um dos itens que pode ser diferenciado uma da outra. então veja, a NR12 vem aqui e deixa claro esse tipo de coisa. Então veja, aqui os condutores não precisam estar dentro de eletroduto, essa coisa toda. Gente, eu sempre falei, eu falo de canteiro de obra já tem muito tempo. A primeira vez que eu falei de canteiro de obra foi no Encontro Nacional de Instalações Elétricas, eu trabalhava na Univap, portanto, foi na década de 90. E aí, foi o primeiro Encontro Nacional de Instalações Elétricas que eu falei de canteiro de obra. Depois, nós criamos um grupo de trabalho na BNT para falar de norma de canteiro de obra, fazer uma norma complementar a 5410, da mesma forma que os hospitalares, para falar de canteiro de obra. Então, isso aqui é uma coisa que eu já falo há muito tempo. E eu sempre falei assim, eu enxergo a instalação elétrica temporária do canteiro de obra entrando pelas portas e pelas janelas. Ou seja, você tem um quadro de distribuição e os cabos entram pelas portas e pelas janelas. Por quê? Porque esse cabo está ligado diretamente no painel para o canteiro de obra, onde você tem a foladeira, a lixadeira, todos os equipamentos que você precisa para fazer a sua instalação. Então, veja, esses equipamentos, esses cabos não estão dentro dos eletrodutos. Então, a norma vai falar que, ó, esses cabos devem ser dispostos de maneira não obstruir a circulação das pessoas e de material. Então, a hora que você for passar o cabo, ele tem que estar de uma tal forma que ele não impede. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas e os materiais vão circular. e aí vai danificar o cabo. Esse é o X da questão. Outra coisa, esticar, esses cabos devem estar protegidos contra impacto mecânico, com idade e agentes capazes de danificar a isolação. Então, hoje, você já tem uma série de dispositivos, esse cabo, em grande parte das vezes, ele está no chão, e você põe essas, tipo, umas placas que você põe em cima do cabo e passa com os carrinhos, as coisas, você passa por cima, mas está tudo protegido por essa, por essa, essa capa, essa, essa base. Devem ser compatíveis com a capacidade dos circuitos elétricos aos quais se integram. Então, os cabos têm que coordenar com os disjuntores, tá? deve possuir isolação em conformidade com as normas técnicas vigentes. Então, eu tenho que usar cabo de acordo com as normas técnicas, ou seja, o cabo tem que ser certificado, o cabo tem tudo certinho. Deve possuir dupla isolação quando destinada à alimentação de máquinas, equipamentos, móveis ou portáteis. Veja, eu posso ter também cabo em eletroduto. Quando eu tenho cabo em eletroduto, esse cabo, o eletroduto está fazendo a proteção da isolação. Isso que está falando aqui. Devem estar protegidos contra impactos, umidade, agente, capaz de danificar a isolação. só que agora, quando eu tenho equipamento portátil, eu não tenho eletroduto. Aqui o eletroduto faz isso, aqui eu não tenho. Então, quem protege a capa do cabo? Por isso, ele é um cabo de dupla isolação, ou seja, um cabo que tem uma capa em volta, que normalmente a isolante, não é aquele cabo que a turma chama de cabo PP, é o cabo de um KV. O cabo PP não deveria ser usado aqui, a não ser só na ligação do equipamento. Outro ponto importante, as conexões e emendas e derivação dos condutores elétricos devem possuir resistência mecânica, condutividade e isolação compatível com as condições de utilização. Gente, eu estou cansado de ver por aí o pessoal falar, a gente não pode emendar cabo, não pode emendar cabo. Veja, numa instalação fixa, desculpa, numa instalação permanente, você falar que não pode emendar cabo, ok, mas numa instalação provisória é muito difícil, ó, ó provisória saindo aqui, numa instalação temporária, é muito difícil você falar que não vai emendar o cabo. Então, a 5410 permite essa emenda, a NR18 também permite essa emenda, ó, as conexões e emendas derivação dos condutores devem possuir resistência mecânica, condutibilidade e isolação compatível com as condições de utilização e evidentemente condição compatível com o cabo também, tá, com a tensão de isolamento do cabo. Então, esse ponto é muito claro. Bom, outro item que é muito interessante, gente, aqui, o que a gente anda fazendo de besteira é uma coisa de doido. Eu vi esses dias um cliente que foi um colega lá e para fazer a adequação da NR12. A NR12 fala que os equipamentos têm que ser aterrados. O que o caboclo fez? Aquela parte do ar condicionado que fica de fora, eu não lembro mais se é o condensador, evaporador, o caboclo tapou no anel em volta ali e aterrando aquela coisa com o anel. Gente, pelo amor de Deus, aonde ela arrumou esse trem? É para levar o fio terra. Veja, aqui, a NR18 foi muito feliz no texto. Olha o que está escrito aqui no 18217. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento. Gente, eu estava escrevendo isso ontem à noite, no meu livro que eu estou fazendo de aterramento e potencialização. Sistema de aterramento é o conjunto de eletrodo de aterramento que está enterrado e todos os cabos que sobem para fazer a equipotencialização, os condutores de proteção ou popularmente chamado de fio terra. Então, o sistema de aterramento é tudo. Outro dia, eu fui num canteiro de obra de um cliente meu e o instalador tinha emitido aste para tudo quanto é lugar. Gente, aonde que ele viu que precisa aterrar a betoneira, tem que pôr uma haste aqui, muda a betoneira de lugar, o diabo da haste vai ficar lá enterrado, porque não vai arrancar a porcaria daquela haste, vai enfiar aquela haste de novo. Então, veja, olha como é que aqui está claro. As instalações elétricas devem possuir sistema de aterramento elétrico, o eletrodo, como é, e devem ser submetidas a expressões e medições elétricas periódicas, com a emissão do respectivo laudo por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o projeto das instalações elétricas temporárias e as normas técnicas nacionais vigentes, normas técnicas, é a NBS 5410. O que a NBS 5410 fala? Leva o fio terra. Se leva o fio terra, criatura, não é para fincar uma haste lá no lugar, é para levar o fio terra. É isso que a NBS 5410 fala. A NBS 5410 fala assim, todas as massas devem ser ligadas a condutor de proteção. A NBS 5410 não fala todas as massas devem ser ligadas a eletrodo de aterramento. Não. Ela fala todas as massas devem ser ligadas a condutor de proteção. Então, veja, agora está muito claro isso. Na NR12 também está claro, gente, mas o povo continua cismando que esse negócio de fincar para tudo quanto é lugar e achar que está aterrando. Você não está aterrando, você está enterrando. É aquela coisa que o gato faz, joga a terra por cima. aí, veja como é que ela detalha o item de cima. É muito importante quando a gente está lendo uma norma, a gente lê essa numeração. Do 1821.7. O 1821.7.1 é um sub-item disso aqui. Então, ela vai falar da proteção, desculpa, do aterramento, do sistema de aterramento, ela vai particularizar. As partes condutoras da instalação, máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas, não pertencente não pertencente ao circuito elétrico, mas que possas ficar energizada quando houver falha de isolação, devem estar conectadas ao sistema, olha a palavrinha mágica, ao sistema de aterramento elétrico de proteção, e não ao eletrodo de aterramento. Olha como é que a coisa está organizada. Olha uma outra coisa aqui, gente. Ela está falando assim, as partes condutoras das instalações elétricas não pertencente ao circuito elétrico, mas que possa ficar energizada quando houver falha na isolação. O que ela está falando? Da massa? Deixa eu explicar melhor. Uma furadeira. Na frente da furadeira tem uma parte metálica. As partes condutoras da instalação elétrica, máquinas, equipamentos ou ferramentas não pertencentes ao circuito elétrico, aquela parte lá não pertence ao circuito elétrico. Agora, olha essa vírgula aqui, essa vírgula aqui, está explicando isso aqui para trás. Mas que possa ficar energizada quando houver uma falha na isolação, aquela parte metálica não pode ficar energizada, não tem como ficar energizada quando tiver um defeito na isolação. Por quê? Porque a isolação está dentro dos enrolamentos e a furadeira tem uma capa de plástico por baixo dessa parte metálica. Então, a NR18 não está mandando aterrar a parte metálica da furadeira. É proibido aterrar a parte metálica exposta do equipamento de classe 2, do equipamento de dupla isolação. É proibido. E veja, ela não está mandando fazer isso. Por quê? Porque quando ela define isso aqui, mas que possa ser energizado, ela está usando a definição de massa. E aquela parte metálica não é massa. Nós precisamos ter claro isso. Essas definições, elas existem e a gente não tem que parar de achar. Nós temos que ir lá e estudar. Agora, esse aqui foi sensacional, gente. Esse aqui veja, há muitos anos atrás, gente, nos anos 2000 e alguma coisa, sei lá, 2003, eu não me lembro o ano, eu tive em Recife. em Recife, já era obrigado o uso de DR nos canteiros de obra. O Maurício Viana, que é o coordenador da NR18, da Comissão do Tripartite, ele era, nessa época, eu acho que já o chefe lá da Fundacento de Recife. E eles fizeram um acordo tripartite em Recife, aonde participou o Sinduscom, o Sindicato dos Empregados e a DRT, com a supervisão da Fundacento. E todos os canteiros de obra, eu fui lá só para visitar isso, e tive reunião tanto com o Sindicato dos Empregados quanto no Sinduscom. Inclusive, no Sinduscom, eu almocei lá, teve um almoço, tinha um almoço lá, e aí nós conversamos e tal. Eu tenho gravado, eu preciso recuperar isso, porque um dia eu vou precisar disso, eu fazendo uma entrevista com um diretor do Sinduscom, e ele falando da vantagem para o DR e tal, e eu falava para ele, olha, isso está gravado, hein? Eu só preciso achar essa fita. Porque eu falei para ele, olha, a sorte que isso aqui está gravado. porque se eu contar isso lá em São Paulo, eles vão falar que eu estou mentindo e que isso é uma conversa de doido. O Sinduscom defendendo o uso de DR na construção civil, falando que ficava muito mais barato e tal, o uso de DR. Bom, e todos os argumentos, e as perguntas que eu fazia para ele era o que o pessoal daqui falava, as objeções, e ele falando o que eu falava aqui. Então, agora, lá, era em todo canteiro de obra. Aqui, a NR18, ela foi mais suave. Mas ela deu uma organizada muito interessante, porque, olha como é que está escrito aqui, é obrigatória a utilização de dispositivo diferencial residual, DR, como medida de segurança adicional nas instalações elétricas. Veja, ela usou todos os termos da 5410 de uma forma precisa, ela usou a palavra dispositivo, que quer dizer interruptor ou disjuntor, ela usou o termo medida adicional, mesmo que entrar na 5410, e aí ela fala nas situações previstas nas normas técnicas nacionais vigentes, NBS 5410. O que está falando aqui, gente? Está falando que todas as tomadas no canteiro de obra têm CDR. Aí, alguém pode falar assim, mas está chovendo no mohado, 5410 já fala. Ok, 5410 já fala, mas a hora que chegasse o fiscal lá para multar, qual é o item da NR28 que ele ia pegar para multar? Não tinha! Aí, ele tem que multar no item genérico, que é tem que atender as normas. Aí, o cara fala, não, mas isso não é. Aí, ele recorre. Aqui no Brasil, tudo é recorre. Eles estão querendo lá o Supremo que o Caboclo só possa ser preso em segunda instância, depois de recorrido às quatro instâncias. Alguém tem ideia de quanto custa um habeas corpus no segundo, na quarta instância? É uma fortuna! Nós não temos dinheiro para isso, não, é só meia dúzia de ricos que são os mesmos que estão lá. Então, essa coisa de recorrer aqui no Brasil é normal. O que que a NR18 fez? Pum, tá aqui. Agora, o auditor chega lá e multa por esse item. Tal, o Caboclo não pode mais recorrer. Olha, a ideia é genial. Isso, gente, é um negócio muito importante que aqui no Brasil a gente não vê com frequência, que é a integração de norma e regulamento. isso é um negócio muito importante. A integração de norma e regulamento. A NR18 é um regulamento, as coisas de 410 é uma norma. Essa coisa, essa integração limita essa coisa de recorrer, de argumentar, de... Não, não, agora não tem mais discussão. Numa coisa importante dessa não pode caber discussão. porque senão vira uma loucura. Então, esse item agora organizou a coisa. É obrigatório o uso de DR em canteiro de obra. Morreu. Alguém falar que não é, que não funciona e tudo, que não funciona é só ir lá no Pernambuco e ver. Outra coisa importante, os quadros de distribuição das instalações elétricas devem ser dimensionados com capacidade para instalar os componentes dos circuitos elétricos que os constituem. Então, tem que ter disjuntor, tem que ter DR, tem que ter seccionador. Muitas vezes o seccionador está no DR, no disjuntor. Então, veja, é ficar claro o que é que tem que ter o quadro. Deve ser constituído de material resistente ao calor gerado pelos componentes das instalações. Devem garantir que as partes vivas, as partes energizadas sejam mantidas inacessíveis e protegidas. Deve ter o acesso desobstruído. deve ser instalado em espaço suficiente para a realização do serviço e operação. Deve estar identificado e sinalizado quanto risco. Deve ter classe de proteção e ter os seus circuitos identificados. Gente, aqui eu queria pegar alguns itens aqui. o classe de proteção, esse termo aqui, está um termo meio genérico, e ele pode indicar duas coisas. É por isso que eu falo para vocês da importância de usar a terminologia correta. eu tenho um amigo que me critica o tempo inteiro porque eu estou fazendo um dicionário que é uma bobagem, que não sei o que, que tapa tudo quanto é lugar, ok, eu estou juntando as coisas para o personagem, isso é bobagem, ok. Veja, classe de proteção pode estar falando aqui em grau de proteção e aí o grau de proteção numa instalação elétrica de canteiro de obra é no mínimo IP44, tá? Ou pode falar de classe de proteção, aí essa é uma outra discussão que é uma discussão que ainda não pegou aqui no Brasil, os equipamentos em canteiros de obra devem ser classe dois e não classe um, o que que é classe um é que tem o fio terra, o que que é classe dois, é dupla isolação, não precisa do fio terra, é um elemento a menos para quebrar, é um elemento a menos, então dá uma proteção melhor, então os quadros de canteiro de obra não deviam ser quadros metálicos, os quadros de canteiro de obra deveriam ser quadros de material isolante, esse é um ponto importante, não só os quadros, mas aqueles tem o tal dos robozinhos que você tem no meio do caminho, tudo tinha que ser feito de material isolante, então aqui não dá para entender claramente se essa classe de proteção, mas de qualquer forma, o que que acontece, agora é a hora da gente pegar essa interpretação e começar a trabalhar isso aqui, cabe os dois aqui para mim, então, para mim, a interpretação melhor para esse item aqui, é que ele tem que ser IP44 e tem que ser classe 2, ou seja, a gente busca os conceitos lá da 5410 e da norma de canteiro de obra, tá? Esse item aqui, gente, ela repete a NR10, mas para deixar muito explícito, por quê? Porque isso também é um problema sério, gente, é vedada a guarda de quaisquer materiais ou objetos nos quadros de distribuição, quadro de distribuição não é um xerifado, acabou que vai lá, troca um fuzido e deixa o fuzido velho dentro do quadro de distribuição, o fuzido está queimando, acabou que vai lá e deixa um fuzido a mais lá, como se fosse amor xerifado, não pode fazer isso. Os dispositivos de manobra, controle e comando dos circuitos elétricos devem ser compatível com circuitos elétricos que operem, ou seja, o disjuntor deve coordenar com o cabo, aqui está muito claro que o circuito aqui é o cabo e esse disjuntor está coordenado com o cabo. Devem ser identificados qual é o disjuntor que está protegendo que tomada, qual o DR, como é que está isso. E o ponto que a gente vê o fechamento com a NR10. não vai ser só esse item, mas a gente vai ver isso direto. Possuir condições para instalação de bloqueio e sinalização do impedimento de ligação. O que é isso? Condição para atender a desenergização da NR10. deve possuir condições para instalação de bloqueio e sinalização. Então, veja, sinalização é o último item da desenergização e o bloqueio é o segundo. seccionamento e impedimento da reenergização está aqui. Em todos os ramais ou circuitos destinados à ligação de equipamentos elétricos devem ser instalados dispositivos de seccionamento. só. O que é isso? O primeiro item da desenergização. É esse dispositivo que você vai bloquear. O dispositivo de seccionamento é o primeiro da desenergização. Se você não instalar esse dispositivo de seccionamento você não tem como fazer a desenergização que está lá na NR10. Veja, esse casamento agora máquinas e equipamentos móveis e ferramentas elétricas portáteis devem ser conectadas à rede de alimentação elétrica por intermédio de um conjunto de plug e tomada. Não pode enfiar os fios na tomada. Está claro agora. Ah, mas precisava precisa. Por quê? Porque se o auditor do Ministério do Trabalho chegar lá e ver um fio na tomada ele vai e pega o item da NR28 e cai com a multa no caboclo por causa disso aqui. Então, fica claro isso. Está vendo por que que precisa regulamentar essas coisas? Porque você cria uma condição de penalização sem dar condição de discutir em conformidade com as normas técnicas vigentes. O tipo de plug e tudo, tomada, está aí. Está claro. Circuitos energizados em alta tensão ou extra baixa tensão devem ser instalados separadamente dos circuitos energizados em baixa tensão. De novo, isso aqui está na NR10 e está aqui. Ou seja, você tem que separar os circuitos por tensão respeitadas as definições de projeto. Isso está na NR10, isso está na 5410, isso está aqui. as áreas de transformadores, salas de controle e comando devem ser separadas por barreira física, sinalizadas e protegidas contra o acesso de pessoas não autorizadas. Que autorizado é esse? Autorizado da NR10. Agora fica clara a amarração da NR10 com essa norma. Por quê? Porque ele já puxou lá atrás a NR10. No primeiro item ele abriu a NR10. Agora fica fácil. Só pode chegar, só pode entrar numa sala de controle uma área de transformador o profissional autorizado, ou seja, o energista. as áreas ó, esse é um sub-item desse aqui. As áreas onde ocorra intervenção e instalações elétricas devem ser isoladas e sinalizadas de modo a evitar a entrada e a permanência no local de pessoas não autorizadas. De novo, quem são as pessoas não autorizadas? Os não eletricistas. agora a amarração ficou perfeita. Isso que nós temos que ver o que ela fez. Um outro item muito interessante. Os canteiros de obra devem estar protegidos por sistema de descarga atmosférica, SPDA. Projetado e construído conforme as normas técnicas nacionais vigentes. Ou seja, NBR 5419-3. A NBR 5419-3 fala do SPDA. Ó, de novo, olha aqui, 1616.1. Ele vai detalhar esse item aqui. o cumprimento do disposto no item 1621-16, desculpa, 1821-16, é dispensado nas situações previstas em normas técnicas nacionais vigentes. Qual é a norma que prevê isso? A NBR 5419-2. análise de risco. Aonde não existiu o risco, eu não preciso. Onde o risco for aceitável, como está escrito lá, eu não preciso. Veja, está muito claro o que está escrito aqui. É evidente, gente, alguém pode estar pensando aí o seguinte, ah, por que que eles não escreverem que pode ser dispensado de acordo com a NBR 5419-2? Porque não é assim que escreve regulamento. Escreve isso aqui, amanhã muda a norma, o negócio está tudo escrito errado. Então, você escreve de uma forma genérica, sem amarrar a norma, por quê? Porque você pode mudar a norma, a norma é uma coisa muito mais ágil do que o regulamento. Então, você pode mudar a norma que o regulamento continua em vigor e não atrapalha nada. mediante laudo emitido por profissional legalmente habilitado, concreia, blá, Então, veja, isso aqui faz o fechamento. O que nós vamos entender é o seguinte, canteiro de obra normalmente é aberto. Uma área aberta não é uma área onde normalmente se instala SPDA. SPDA é para proteção das estruturas. Então, é preciso entender direitinho como é que vai ser feito isso aqui. Isso aqui é muito mais no sentido de alguma situação específica e também o sistema de deteção de raio e tal. Então, é preciso entender o que é isso aqui. depois, o trabalho em proximidade das redes elétricas. O que que é trabalho em proximidade? É o trabalho aonde o trabalhador entra na zona controlada. Isso está na NR10. Quando ela fala o trabalho em proximidade, não dá para entender outra coisa no seu termo da NR10. Não tem como entender outra coisa. porque ela já puxou a NR10 e lá chama trabalho em proximidade. Veja, são três palavras, trabalho em proximidade, juntinho, do mesmo nome. Se você quiser entender diferente, é muito estranho. elétricas e energizadas interna ou externamente ao canteiro de obra, só é permitido contra protegido por contatos acidentais aos trabalhadores. que aquilo que eu puxava antes, ela permite o trabalho em proximidade e não o trabalho que a gente vai chamar de energizado, ou seja, o trabalho na zona de risco. Quando ela fala só quando protegida contra o contato acidental, é o contato acidental na zona de risco. O que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa chamada obstáculo. Está na NBS 5410, está na NR10. Está claro. O item 18, as atividades de montagem metálica, quando houver a possibilidade de acúmulo de energia estática, deve ser realizado o aterramento da estrutura desde o início da montagem. Isso aqui também está na NR10. veja, toda a parte metálica, onde houver essa possibilidade do acúmulo de energia estática, deve ser realizado o aterramento na estrutura desde o início da montagem. Então, veja, esse é o texto da NR18, e que fica muito claro esse acoplamento e essa interpretação. Isso que eu estou falando para vocês, nesses itens, aí depois eu vou elaborar essa norma, vai ficar lá no site da Mi Ômega, depois do dia 30, então 30 de maio é a data do lançamento, é quando solto o e-mail avisando, olha, saiu, se vocês entrarem no site da Mi Ômega, se cadastrarem lá, vocês vão receber o... é só baixar qualquer material que você está cadastrado, entra, baixa a NR18, que está lá agora, e... que, por sinal, eu já coloquei o link, mas vou colocar de novo. Isso. E aí, você está cadastrado, quando sair a outra, você vai receber o e-mail. Ó, saiu a norma, você entra e baixa. Tá bom? Tá bom? Tchau.